A CIDADE NO BRASIL 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 POR MAIS ENGRAÇADO QUE ISSO POSSA APARESÜÉN NÃO SOMOS MAIS CRIANÇAS QUANTO MAIS VELHOS SOMOS MAIORES CUIDADOS . refrain Dissimo O QUEARÁ? ELES MANDARÁ O NOVO COMANDANTE? ORA, QUEM SABE O COMIER? E SOBRE ELO TAL ORANDO? E EU ANDERI INVESTIGUANDO AH E note um dia olável EULA ZOOM MADE Dstill Oh, o senhor é muito gentil, Dom Diego, ela é linda Que rosto, e o cabelo dela... Eu não me referi a senhorita Montes, e sim a tia dela que está no banco de trás Pensei que fosse meu amigo, Dom Diego Dona Inês e uma dama adorável Ah, acabei de lembrar, tenho um trabalho a fazer Sargento, lembre-se de sua promoção Não precisa só de bom porte físico, deve ter uma boa posição social Agora, como marido de uma viúva rica do povoado de Los Angeles Sua posição seria impecável E fique sabendo, o homem que se casar com Dona Inês se tornará um homem muito rico Sabe, Dom Diego, acho que o falecido marido dela era um homem de sorte Dona Inês, este é o Sargento Garcia Comandante do povoado, um soldado gentil e a partir de agora seu admirador É um prazer conhecê-lo, senhor comandante Podem me dar licença um instante? E sobre o assassinato? O que descobriu? Eles o queimaram? Buratão de quem? Sargento Garcia, hein? O caso está encerrado e queimaram o corpo Sabe bem, Bernardo, vejo você em casa Sim, é verdade, Dona Inês, um soldado deve se sacrificar Sua tia é uma mulher muito compreensiva, senhorita Sabia que Dom Diego viu um homem morto hoje aqui mesmo no povoado? São os tempos difíceis Pode subir, Sargento Eu fico feliz que vá conosco, comandante Com um soldado por perto, me sentirei segura Não cumprem, o Sargento Garcia é um homem de muito peso O que é esta vista? É linda! Um lago encantado! Por que paramos aqui, Dom Dio? Para de mirar. É linda. Um belo lugar para um piquenique, mas não trouxemos comida. Qual é o problema, Dom Diego? Lembre-se da sua promoção. Sim. Eu nadava aqui quando era criança, mas não faço isso há muito tempo. Eu adoraria vir aqui um dia para nadar, mas eu receio que isso choque demais o meu pai. E a tia Inês? Isso chocaria você? Bem, digamos que não sou tão indiferente à ideia. Comandante, que gentileza, que cavalheirismo. Um soldado com o coração de um poeta. Senhora, é possível ser um soldado e apreciar as coisas boas. Eu aposto que o senhor é muito corajoso. Bem... E modesto também. Comandante, amanhã à noite Dom Alejandro dará uma festa para a Madalena. Haverá dança. O senhor dança, não dança? Todos os soldados dançam. É claro que eu danço um pouco quando os meus pés permitem. Aceitaria ser o meu par, comandante. É engraçado como as coisas acontecem e como as pessoas mudam. Estava determinado a não gostar de mim quando nos conhecemos. É? E como sabe? Como se sente agora? A determinação pode mudar. Dom Diego! Eu sabia que seríamos atrapalhados pelo Sargento Garcia. Dom Inês acha que é melhor voltarmos. O comandante está com fome. Sabe como são esses homens ativos? Um homem grande, um grande apetite. Eu não tenho um grande apetite. Apenas aprecio a boa comida. São apreciações ilimitadas. Agora parece feliz, senhorita Mantês. Mas esta manhã, quando chegou na carruagem de São Pedro, não parecia ter gostado de nosso povoado. Então você chegou no navio de ontem? Fez uma boa viagem? Foi uma longa viagem. Eu encontrei um passageiro que veio com você. Um outro passageiro? Sim, um pequeno homem que tinha um bigode ao estilo francês. Ah, o senhor Mendoza. Sim, ele mesmo. Está morto. Morto? Ele foi flechado. É o que digo, Sargento. Não é seguro andar pelas ruas do povoado nem durante o dia. Ah, perdão, senhorita. Eu não sabia que ele era seu amigo. Eu mal o conhecia. Numa viagem conhecemos todos. Já é tarde. Acho melhor voltarmos para casa. Obrigada, Diego. Foi um passeio muito instrutivo. Foi muito instrutivo para mim também. Não, obrigado. 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 Alejandro, dê uma olhada. Obrigado. 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 Não estou entendendo. O senhor recuperou sua filha. Mas pelo alvoroço que ela está causando entre os jovens do povoado, logo o senhor a perderá. Eu posso ter o prazer de conhecer a sua jovem filha? Mais claro. Madalena. Sua excelência, o magistrado deseja conhecê-la. Com licença. Eu não estava errado quando disse que ela era bonita, não é, Diego? Não, pai. Não estava. Mas é muito simples. Dois passos para a esquerda, dois para a direita e dois para a esquerda de novo. Consegue-se lembrar? Sim, eu consigo me lembrar, mas meus pés não aguentam mais. Não, pai. Está tão quente. Permite-nos. Tem alguma coisa para mim? Ele é surdo e mudo, não tem perigo. Por que matou o senhor Mendoza? Foi enviado pelo vice-rei para espionar você. Eles sabem? Ainda não. Eles só suspeitam. Mas para matá-lo sem que... Não estou brincando com crianças. O que mandaram você fazer? Seja gentil com o magistrado. Dê-lhe uma bebida. Lembre-se da sua promoção. Com licença, Dona Inês. É uma questão militar. Não, não. Eu não quero beber nada. Se não saís da minha frente, eu vou... Mil perdões, excelência. Está tudo bem, mas diga-se, idiota, que eu não quero beber nada. Bernardo é um pouco difícil de entender. Aí vem o sargento Garcia. Excelência, que noite magnífica. Ótima para o homem dançar sem parar. Vinho, música, vinho... Sargento, o que há de errado com o senhor? Estou com um pouco de sede. Obrigado. Sargento, se me dá licença, eu estou com pressa. Mas, excelência, apenas um pequeno brinde. Sargento, o que está querendo fazer? Estou querendo me livrar de você. Bom, excelência, eu queria dizer que isto é. Eu pensei que... E como conseguiu isso? Eu... Eu sinto muito, excelência, eu sou meio desastrado. Se quiser beber mais um pouco, eu pedirei... Eu não quero mais nada. Com licença, senhores. Bom dia, eu acho que ele não gosta de mim. Mas, pelo menos, tem um admirador incansável. Sim. Com licença... Com licença... Com licença... E aí, senhor, eu vou falar com o Francisco. Eu sei. Eu vou falar com o Francisco. Eu vou falar com o Francisco. Enquanto os amigos estão aqui, não seria uma boa ideia anunciar o compromisso? Não, 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 papai. Já vai embora, excelência? Não, não, não. Eu esqueci uma coisa na minha carruagem. A uomento, você parecia estar disposto a... Acredite, pai. Este anúncio seria prematuro. Está ficando tarde. A festa se prolongou demais. Com licença. Boa noite, Diego. Diego, venha nos visitar, onde quiser. Ficará surpreso, senhora. Vai me ver muito breve. Olha! Esse é o que você está fazendo. D. Alejandro, foi uma noite das mais agradáveis. Excelência, foi uma honra recebê-lo. O magistrado contratou o assassino. E eu pensei que estava assinando a sentença de morte dele. Era de Madalena. Agora ela é tão culpada como os outros, mas não posso deixá-la morrer. Sim, meu amigo, prepare o cavalo. Diego, sua excelência concordou em experimentar a nova safra de madeira. Imagino que a vossa excelência esteja cansada. Não, não, eu adoraria experimentar o vinho. Talvez o sargento queira experimentar também. Obrigado, D. Alejandro, mas eu tenho que levar... Estou honrado por escutar D. Inês até em casa. Mas eu ficarei, comandante. Quem resistiria aos desejos de um homem forte? Por que não passamos ao salão? Por favor. D. Diego, será que ainda sobrou daquela galinha? Sim, Bernardo guardou. E o arroz também? Sim, sim. E aquele molho saboroso? Sobrou de tudo, sargento. Oh, graças, D. Diego, graças. Sargento, poderia servir o vinho? Claro, D. Alejandro. Queiram desculpar, estou com dor de cabeça. Diego, com licença. Não há melhor remédio para dor de cabeça do que o vinho ou madeira? É justamente esse o problema, excelência. Acho que bebi vinho demais. Sargento. Hã? Oh, é tudo pra mim. Diego, por favor, ainda temos convidados. Qualquer um pensaria que D. Diego tem um encontro se não tivéssemos visto a jovem dama ir embora em companhia do seu pai? Vamos beber o vinho. Ao senhor. Ao rei. Eu sinto muito, mas eu não aguento. Preciso tomar ar. Você vai ter que ficar no meu lugar aqui. Como se fosse Diego. Feliz. Estamos sendo seguidos. Você vai ter que ficar no meu lugar. Esta galinha está realmente excelente. Sargento, por que não põe um funil em sua boca? Ah! 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 Esta é a melhor madeira que já provei desde que vim para a Califórnia. Meu filho é um ótimo provador de vinho. Diego, qual a sua opinião sobre este vinho? Qual a safra dele? Esta noite, Dom Diego já jogou demais o vinho. Não é nada sério, mas procure um médico. Eu não sei como agradecer. Depois de procurar um médico, pegue o primeiro navio de volta. Sua trama já causou a morte de um homem E você me mostrou que isso vai além da cidade do México Senhor Zorro, do que está falando? Talvez a vida na capital lhe pareça vazia Não há diversão? Acredite, eu não sabia que alguém seria ferido Mas alguém já foi E essa pena que você trouxe quase causou sua própria morte Por que não deixou que ele me matasse? É que isso seria muito difícil de explicar a mim mesmo Madalena Depois, papai Adeus, Madalena Está delicioso, dona Alejandro Mas acredite, eu tenho mesmo que ir Eu também É muito tarde O senhor me manteve aqui até uma hora muito imprópria, seu danadinho Diego, meu queridinho Eu lhe desejo uma boa noite Diego, você me ouviu? Ah, ele está acordado pelo menos Você perdeu todas as histórias que o Sargento Garcia esteve nos contando Oh, Sargento Garcia Ai, acho que eu vou desmaiar Eu também Bernardo, seu desastrado Bernardo, seu desastrado Só porque é surdo ele pensa que ninguém mais pode ouvir Mas tu não viu, ele estava aí Bernardo Adoraria me livrar dele Mas tem certas coisas que não posso fazer Está bem melhor, filho Ah, esse cochilo me revigorou Mas eu tive um sonho incrível Eu sonhei que estava correndo o mais rápido que podia E mesmo assim não conseguia voltar E mesmo assim não conseguia voltar